Bom dia, Antônio. Daqui a pouco a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai debater a defesa agropecuária com o objetivo de ampliar as exportações de carne bovina no estado de Rondônia. Também está na pauta o crescimento da produção de pescado. Nós vamos conversar agora com o senador Asir Gurgax, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senador, o senhor conhece bem o estado de Rondônia. O que Rondônia precisa para ampliar as exportações de carne bovina? Muito bem. É um prazer estarmos aqui hoje em Porto Velho, junto com a nossa presidente, senadora Ana Amélia. Fiquei com o nosso agradecimento para a nossa senadora, que tem nos apoiado com essas questões importantes para o nosso país e nesse momento importante também e principalmente para o nosso estado. Nós temos acompanhado o desenvolvimento de Rondônia e a exportação de carne de Rondônia é muito grande. Através da iniciativa privada, o aumento da produção é uma coisa que está acontecendo ano após ano no estado de Rondônia. O que nós precisamos para ampliar a exportação? É da infraestrutura através do Ministério da Agricultura, através da fiscalização, para que possa certificar a carne do estado, para que nós possamos ampliar ainda mais a exportação de carne produzida no nosso estado de Rondônia para outros países que ainda não há credenciamento, como o caso da União Europeia, que virá em fevereiro à Rondônia para certificar e habilitar o estado de Rondônia para a exportação da carne, mas precisamos da infraestrutura do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, senador Acer Gurgax. Vamos conversar também com a senadora Ana Mélia, que é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senadora, já o 12º seminário que a comissão está promovendo, qual deverá ser o resultado de todos esses seminários, de todo esse trabalho que vem sendo realizado? Olha, no momento que o Brasil vive uma das mais agudas crises da economia, nós não estamos aqui debatendo a crise, mas soluções para a crise, porque é no campo, na agricultura e na pecuária que está sendo a solução para esse momento difícil do Brasil. E a iniciativa do senador Acer Gurgax com esse requerimento para debater a pecuária em Rondônia, hoje o quinto maior rebanho do Brasil, está dentro desse objetivo de a gente trabalhar cada vez mais para buscar no campo inovadoras soluções, fortalecer os mecanismos de defesa agropecuária para que a agricultura possa continuar sustentando a economia brasileira, como vem fazendo agora. Portanto, aqui nós estamos discutindo soluções para a crise e não a crise propriamente dita. Muito obrigado, senadora Ana Mélia. E voltamos ao estúdio com o seu momento, chegou a cabo de chegar aqui, o senador Ivo Cassol. Senadora Ivo Cassol, seja bem-vindo. Senador, agricultura e pecuária significa bastante, tem um peso bastante importante para o estado de Rondônia, não é mesmo? Com certeza. Eu fui governador, fui prefeito, governador por dois mandatos, e nós cuidamos a sanidade animal com responsabilidade. Hoje o que está acontecendo com o estado de Rondônia é uma falta de respeito do governo federal, do mapa. Por que que estou falando isso aqui? Nós temos uma audiência pública hoje e nenhum dos técnicos do Ministério da Agricultura está aqui com a gente. O que que está acontecendo em nosso estado? O Ministério Público Federal entrou com a ação, o Ministério Público Estadual também entrou com ações, com os técnicos veterinários que o estado passava, o município passava, para atender a demanda de responsabilidade do mapa. O que que está acontecendo? Nós estamos precisando de novos profissionais e não estamos tendo como contratar. Quem tem que contratar? O governo federal. Tem concurso? Foi feito concurso no ano passado, mês de julho do ano passado, para 12 profissionais. Estão aptos a entrar e fazer jus de ocupar essas vagas aqui, e nós estamos sendo prejudicados como um dos maiores produtores de carne do Brasil, em todas as áreas. Então, isso é uma irresponsabilidade numa época de crise. Então, nós precisamos aí conscientizar o Ministério da Agricultura, todos os técnicos responsáveis nessa área, e o governo federal, que não é cortando pessoas capacitadas e, ao mesmo tempo técnicas, que vai resolver a crise do Brasil. A crise do Brasil resolve com credibilidade e competência. E nós, aqui no estado de Rondônia, nessa audiência pública hoje, precisamos disso. Nós estamos numa faixa de fronteira aqui com a Bolívia, nós temos uma faixa de fronteira com o Brasil, que é dentro do Brasil, com o Acre e com o Amazonas, e aqui nós somos livres da febre afetosa, com vacinação. Automaticamente, se acontecer qualquer coisa aqui, vem prejudicar todo o estado de Rondônia. E o prejuízo, e depois não tem como consertar. Então, portanto, a audiência pública hoje vem buscar, junto com os órgãos responsáveis, essa solução. Mas nós também temos que cobrar do governo do estado de Rondônia a responsabilidade que o Idarão aqui, que cuida da solidariedade de limão, tem que ter mais gestão e aplicação de recursos, porque desde a minha época de governador não vem mais recursos federais para cá. O que é que aconteceu? O ministério que não manda ou o estado que não teve competência de fazer os convênios? E quem é o prejudicado? Quem é o prejudicado é o nosso produtores, que a nossa base de economia aqui, se vocês têm acompanhado, é a nossa pecuária, tanto da bacia leiteira como também da de gado de corte. E isso vem atrapalhar não só o estado de Rondônia, mas vem atrapalhar todo o Brasil. Então, nessa audiência pública hoje aqui, a gente espera conscientizar e os técnicos do MAPA. Não tem desculpa dizer que não podia estar aqui em Rondônia hoje. É falta de responsabilidade, é falta de compromisso com o povo do meu estado. Como senador da República, eu não admito, eu não aceito isso. Estaremos lá em Brasília, na próxima terça-feira, junto com a senadora Anamélia, junto com o senador Raup, junto com o senador Acir, cobrando para que o Ministério da Agricultura seja o responsável e coloque técnicos capacitados para poder atender essa demanda reprimida que tem no meu estado. Falta política pública, então, senador Ivocação? Com certeza. Falta gestão, falta tudo. Olha como é que está o nosso país. O nosso país está parando por quê? Por falta de pessoas competentes em todas as áreas. Isso tem prejudicado todo mundo. O governo do estado tem falhado, tem falhado e muito. A exemplo disso, tem Idarão no interior do estado de Rondônia, que tem 14 funcionários, tinha 14 computadores, hoje tem dois computadores funcionando. Nós tínhamos o FEFA aqui, que fazia parceria privada e pública. Por causa de politicagem, acabaram com o FEFA faz três anos. E hoje, nas faixas de fronteira, estamos desguarnecidos. O que está acontecendo? Falta carro, falta peça, falta condições de cuidar a parte da faixa de fronteira por Rio. Tudo isso está faltando em nosso estado. O que é isso? Isso é falta de entendimento. O governo federal é de quem? Do PT. Quem é o vice? É o PMDB. Então, não tem motivo para dizer por que não estão fazendo. Vamos unir as forças políticas? Eu também sou da base, que sou do PP, e resolver o problema. Deixa-se a política para discutir no palanque. Fora disso, nós temos que defender o nosso povo, independente de qual partidário. Está ok, senador. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouco, então, Antônio, a 12ª edição desse ciclo de palestras e debates que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária está promovendo por todo o país. Agora sim, voltamos ao estúdio. Antônio. 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 Antônio.